Eu tenho 40 anos, ainda dá pra fazer engenharia elétrica? Mas é claro, José, é isso. É como eu falei, tem um canal, rapaz, eu não lembro o nome, é de um senhor, ele deve ter pelo menos uns 50 e poucos anos, e ele entende eletrônica, e ele faz, ele grava vídeos ensinando a fazer certas coisas que ele sabe. Cara, ainda mais hoje com a internet, com o YouTube, você tendo conhecimento de alguma coisa, você consegue ensinar, ter retorno financeiro com aquilo, se realizar ensinando aquilo, porque é maravilhoso você ensinar, viu gente? Vou falar uma coisa pra você, acho que não tem coisa mais bela do que você poder ensinar, passar o conhecimento pra alguém, acho que não tem coisa mais bela. E você só vai conseguir passar alguma coisa pra alguém você aprendendo, e você só vai aprender estudando. Se é engenharia elétrica, se é mecânica, se é música, não sei, o que você gostar. Mas não se prenda à idade, se realize, sabe? Conquiste aquilo que você quer. É maravilhoso, cara, você falar assim, meu, eu quero, sempre quis estudar, sempre quis fazer faculdade tal coisa, você ir lá batalhar, no dia que você pega aquele diploma, cara, você fala assim, puta que pariu, mano, olha onde eu cheguei. Você conseguiu por sua... Eu consegui, por meu mérito. Por seu mérito, por seu sangue, por seu suor, né? Não tem preço. Não tem preço.